Senhor presidente, todo dia eu me pergunto o que a sociedade brasileira nos pergunta. O que falta no parlamento brasileiro para parar este governo? O que falta no parlamento brasileiro para tomar as medidas necessárias para de fato representar a sociedade brasileira? Nós fomos eleitos para isso. E o que é mais importante do que representar a defesa da vida das pessoas, a sua própria subsistência, a sua possibilidade real de ter acesso aos bens mais fundamentais? O que falta a esse parlamento para elevar o tom? Este presidente não perde a sua capacidade de debochar da sociedade brasileira. Ele não perde a sua capacidade de tirar das pessoas a sua impossibilidade de viver. Ele vai à justiça para enfrentar os governadores e prefeitos que tomam as medidas justas. Ele, ao invés de fazer uma coordenação nacional, ele faz uma descoordenação nacional. Os fascistas fazem isso. Eles se pautam pelo caos, pela miséria, pela restrição da liberdade. Ele permanentemente ameaça a democracia. Ele recentemente falou em estado de sítio. O que esse parlamento fez como resposta? Nada. Nós não vamos mais votar matérias que não estejam mais vinculadas à pandemia. Se nós não vamos retirar esse absurdo teto de gastos, voltemos a discutir um orçamento excepcional. Vamos colocar dinheiro no SUS? Vamos fazer com que nós possamos comprar os kits de intubação para os pacientes que estão morrendo nos hospitais? Imaginem, num momento como esse, nós temos oito dias entre um ministro que não saiu e um ministro que não tinha entrado. Isso é uma brincadeira com o povo brasileiro. E nós não estamos podendo comprar o kit de intubação porque não há nem compra nem distribuição planejada. E a indústria esperando uma compra planejada e medidas objetivamente concretas para que esses medicamentos e esses materiais cheguem aos hospitais, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos. Isto é um governo criminoso, genocida sim. Nós precisamos parar este governo. O que falta ao parlamento para fazer isto? Falta a compreensão de que nós, de fato, representamos o povo. E o parlamento precisa ter esta compreensão do seu papel. Este parlamento não está funcionando à altura do seu papel. E precisa ter esta compreensão sob pena de pagar na história o que ele não faz, o que ele não representa e como o povo vai enxergar no processo histórico deste país. Portanto, nós não podemos votar nada que não seja referente à pandemia. Precisamos tomar medidas, investigar os crimes de Bolsonaro e fazer o impeachment deste presidente.